Atenção para as inscrições da final nacional do Criolaço. Até 11 de abril no site, laço criador, 135 reais. No evento, 200. No site, duplas, 250 reais. No evento, 375. Também até 11 de abril no site, categoria veterano, mais de 65 anos, curi menos de 12 e feminino, 100 reais. No evento, 200. Lembrando que essas categorias não precisam classificar. É só inscrever e a armada é livre.